A nuvem é o caminho principal que nós estamos adotando para gerar capacidade de infraestrutura. Isso é um caminho que é adotado no mundo todo, não é exclusivo do Brasil. Como os dados de governo, a maioria deles são públicos, não há razão de a gente ter um investimento para a criação dessas nuvens ou a contratação dessas nuvens com empresas públicas, certo? Isso para esse volume de dados públicos. Os dados que são classificados, dados do cidadão, privacidade de dados pessoais, dados fiscais, dados protegidos por sigilo, a nossa estratégia é sim que eles fiquem nas nuvens de governo. Ou seja, nós vamos ter nuvem pública para dados públicos, nuvem montada ou criada por empresas públicas, certo? Estatais para dados classificados. Então, a estratégia de nuvem do governo é uma estratégia de multinuvem, sendo nuvens públicas para alguns casos, nuvem de estatal para outros casos. O que nós temos já contratado é o primeiro processo que aconteceu de nuvem pública, porque foi um trabalho que já vinha sendo realizado há dois anos, que nós simplificamos um pouco o modelo para que ele saia. E hoje nós temos uma ata de registro de preço publicada, nesse momento com algumas discussões em nível de judicialização, mas que nós esperamos ter até o final do ano um volume razoável de órgãos aderindo a essa ata de registro de preço, para que não apenas eles tenham do lado da disponibilidade de serviços essa condição de ampliar a sua capacidade, mas aqui do lado da Secretaria de Governo Digital nós temos a condição de medir quais foram os percalços, aprender com esse processo, o primeiro processo estruturado de nuvem de governo, para poder realizar novos e novas contratações, porque esse é o caminho, esse é o futuro, nós temos redução de custos, redução de custos operacionais de administração e manutenção e maior estabilidade, segurança e flexibilidade no provimento de infraestrutura. Essa questão é importante de ter uma nuvem para vários órgãos, do que cada órgão tratar da sua nuvem? O que pesou nesse caminho e de que maneira essa forma de centralização está ligada aos projetos, às metas que foram colocadas de serviços, de digitalização? Como é que essa coisa se concatena? Não faz sentido do ponto de vista administrativo, se o catálogo básico de produtos é o mesmo, de que cada órgão faça sua contratação separada. Uma contratação simples no poder público custa, em termos administrativos, no mínimo R$ 50 mil. Ou seja, a mão de obra, servidores públicos, análise jurídica, análise de processo para você conseguir chegar ao fim de uma licitação custa, por órgão, no mínimo R$ 50 mil. Então não faz sentido se o catálogo é o mesmo, cada órgão tem esse custo. A gente quer também economizar a parte administrativa, esse esforço de montar o processo licitatório. Ainda mais nesse caso, que era um caso de uma contratação nova, inovadora, que, salvo algumas exceções, não tinha sido feita, faz muito mais sentido de que a Secretaria de Governo Digital, que tem condições de dedicar recursos e esforços só para esse objeto, prepare não apenas as consultas, as especificações, mas que também ofereça esse instrumento de contratação centralizada para todos os órgãos. Então nós não limitamos que os órgãos tenham os seus contratos de nuvem individuais. Eles podem fazer as suas próprias contratações, mas isso é antieconômico. Se o objeto for o mesmo, eles vão adotar, obviamente, o contrato centralizado, porque ele é muito mais simples, já foi validado por várias áreas técnicas, é muito mais seguro de adotar. Nós temos uma ata em vigor até dezembro. Essa ata para a gente foi tipicamente um teste. Então nós estudamos muito bem o modelo, mas aprendemos no caminho. Faremos outras contratações. Daqui até dezembro, nós queremos ter o maior volume de adesão possível, mas essa adesão depende da necessidade, de fato, dos órgãos. Nós não vamos impor o uso de nuvem. Se eles precisarem ampliar a infraestrutura, eles farão por meio desse contrato de nuvem. Nós temos 13 órgãos que fizeram a intenção de registro de preço. Esses órgãos, nós temos diferentes níveis de engajamento na contratação. A ata de registro de preço serve para isso, para que você tenha uma disponibilidade, mas não necessariamente a obrigatoriedade de adesão. E nós esperamos mais alguns órgãos aderindo. Acho que não vamos atingir o limite total do contrato, até porque a gente teve questões de judicialização durante o período da ata. Mas vai ser um bom teste, vai dar para avaliar bem quais são os novos passos que nós daremos para as contratações em nuvem. Destacando que essa permanece a estratégia de que dados públicos fiquem em nuvem pública e dados classificados fiquem em nuvem provida por empresas estatais ou até mesmo órgãos públicos da administração direta. Obrigado. Obrigado.